Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dumbledore Boss e hoje nós vamos acompanhar o episódio número 1 do modo carreira jogador a nossa estreia aí na Fórmula 2 pela Campus Racing se você ainda não acompanhou o episódio número 0, volta ali a gente fez as configurações e também traçou o nosso plano dentro da Fórmula 2 que eu vou dar uma resumida aqui agora, mas antes de mais nada já deixa o seu like se você não é seguidor do canal, já segue, também ativa as notificações isso faz com que toda vez que a gente poste um vídeo novo você seja avisado e também ajude o canal a chegarem mais pessoas, tá bom? a gente traçou o plano que é de ser um piloto raiz a gente quer pilotar por todas as equipes lendárias então a gente quer sair da Fórmula 2 e ir pra Williams da Williams a gente quer ir pra McLaren e da McLaren a gente quer ir pra Ferrari porém, não de qualquer jeito, pra gente sair de uma equipe e ir pra outra necessariamente a gente tem que terminar a temporada à frente de um dos pilotos dessa equipe beleza? então se a gente tiver na Williams, pra gente ir pra McLaren a gente precisa terminar a temporada à frente ou do Piastri ou do Norris pra poder assumir o lugar dele na temporada seguinte e a mesma coisa vale da McLaren para a Ferrari, beleza? também nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente eu gravei as voltas, a corrida em si eu gravei em uma hora onde eu não podia gravar áudio e vídeo que eu tô fazendo agora né? então a gente vai aqui ver juntos e comentar em cima das voltas e do vídeo que eu gravei mais cedo beleza? por algumas ocasiões ou imprevistos isso pode acontecer de uma vez ou outra não é o padrão, né? o padrão é a gente jogar e comentar mas alguma vez ou outra pode acontecer da gente ter que gravar primeiro a corrida em si e depois áudio e vídeo, beleza? então sem perder muito tempo, vamos aqui iniciar o vídeo que a gente começa pela classificação somente a volta mais rápida, né? que a gente fez que foi na segunda saída na primeira saída a gente já tinha feito duas voltas, né? e uma das voltas já tinha garantido ali pra gente a pole até o momento, né? e a gente sai faltando um minuto, né? a gente só tem uma chance de melhorar essa volta, tá? então vamos ver aí como que foi é legal também esse método porque a gente consegue analisar os nossos erros, né? de uma maneira melhor vendo agora a volta de uma maneira de telespectador, né? coisa que a gente não consegue quando a gente tá jogando e comentando a gente vê aí que na reta a gente entra melhor, né? já começa ali a ganhar alguns... algum tempo ali no delta aqui eu tomo sempre muito cuidado ali com a aceleração porque é uma... tem um pouco de descida ali e o carro tende a distracionar né? e nesse momento aí a gente tá... 15 décimos aí, 15 centésimos à frente nessa volta a gente freia um pouco mais cedo, mas consegue ganhar tempo na saída, né? o Fórmula 2 é bem diferente do Fórmula 1, né? o carro não responde tão bem, não freia tão bem, não vira tão bem então... aos poucos a gente vai tentando se adaptar a esse novo modelo né? e dinâmica da Fórmula 2 mas o que eu percebi basicamente que por enquanto eu acho que é melhor é... agredir menos a entrada e tentar sair mais rápido, né? olha só como a gente faz bem agora, essa descida normalmente distraciona muito tem que tomar muito cuidado, a gente ganha ali 4 décimos é... quase... bateu ali até 5 décimos é... do nosso tempo anterior, então a gente vem melhorando muito a nossa volta né? fizemos o melhor primeiro setor fizemos o segundo melhor setor também porém agora a gente... a gente praticamente tudo que a gente ganhou na mesma velocidade que a gente ganhou naquela curva a gente devolve nessa, né? a gente passou muito longe ali do ápice o carro demorou pra apontar pra reta e pra gente poder também acelerar e aqui também na saída, olha só como eu saio em cima da zebra e eu não consigo tracionar tão bem então a gente bem descendo ali o delta e a gente passa apenas aí 18 centésimos, tá? no nosso antigo tempo a gente melhorou muito pouco porém foi o suficiente pra gente conseguir a pole tá? então a gente tem a pole garantida aí para a corrida principal mas antes de terminarmos... fizemos aí um 44.1 o Porcher foi o segundo... quase meio segundo atrás com isso a gente ganha dois pontos, né? a gente tem uma desvantagem que é largar em décimo, né? na corrida sprint porém a gente ganha dois pontos aí na classificação, né? então isso é uma, assim, né? uma forma de compensar, né? uma coisa compensa a outra você vai largar em décimo na primeira corrida precisa ainda ganhar duas posições pra você poder pontuar né? que só pontua do oitavo em diante na corrida sprint porém ali a gente ganhou dois pontos de vantagem, tá bom? então a gente teve aí nós, Porcher, Hauger, Williams, Ayuaza, Darúvola, Dohan, Cordell Verschorn, Nono, Insane em décimo, então até aí inverte o bridge, né? Armstrong, Drogovich, ficou fora da inversão Sargent, Sato, Vips, Lawson, Enzo, né? Fittipaldi ainda na Charuso, lembrando que a Fórmula 2 ele é o 2022, né? Bochung, que é o nosso parceiro de equipe, Novalac, Vest, Huggs e a Tatiana Calderon aí, em último ela também da Charuso, né? companheira do Enzo Fittipaldi, né? então essa foi a quali a gente conseguiu a pole vamos largar em décimo na sprint porém vamos largar em primeiro na corrida principal, beleza? aí a apresentação bem-vindos a Saki e ao circuito internacional do Bahrein onde o grid está sendo formado para a corrida de hoje tempo seco, não sempre visão de chuva, 24 graus 5,4 quilômetros de corrida muitos pontos de ultrapassagem em suas 15 curvas essa pista tem a reputação de ser brutal com os pneus traseiros então fiquem de olho em como esses jovens vão lidar com eles isso por conta das descidas ali tende a desgastar mais os pneus e também o forte calor do Bahrein e em uma semana, em 2012 como é que você fez para os seus pneus durarem nessa pista? esses Pirelli se desgastam muito rápido a CCC, o segredo dessa corrida é largar bem para posicionar o carro nas melhores condições daí você economiza os pneus nós que largamos aí em décimo eu não sei por que eu coloquei ali no número 12, né? que era do Ayrton, o capacete também tentei colocar um pouco próximo ali mas acabou ficando com o número 14 e aí agora basicamente a gente tem que tentar fazer uma boa largada para entrar nas zonas de pontos e tentar apontar um máximo nessa corrida na próxima a gente é pole então vamos acompanhar aí a largada na sprint não tem a opção de mudar a estratégia em nada a gente decidiu por correr a Fórmula 2 com 25% para não estender muito, né? a Fórmula 2 e a gente está o quanto antes aí na Fórmula 1 tá? 6 voltas, né? a gente larga, demora um pouquinho aqui para responder salta na frente ali do piloto que está ao lado do Williams, olha só o cordel como larga mal a gente consegue se enfiar ali no meio dos dois carros nesse momento a gente é S6, ganhamos 4 posições a gente vai lá fora colocando do lado aí do Williams ganhamos mais essa posição aí a gente ganha 5 posições na primeira curva sensacional a gente vem atrás do da Fórmula já conseguiu colocar do lado o Dohan é o terceiro a gente consegue frear mais tarde do que o Dohan já assumir aí a terceira colocação praticamente aí na segunda curva e já entrar aí na zona de pódio, né? então que largada que a gente conseguiu fazer depois de fazer a pole a gente largar em décimo, né? na sprint ali eu ameacei tentar colocar mas, pô, já conseguimos ganhar aí 7 posições em 2, 3 curvas então eu preferi ali poupar, né? tentar acompanhar meu pensamento nessa hora era acompanhar ao máximo esses caras não deixar eles abrirem distância manter a calma e tentar passar quando a gente tivesse oportunidade com o DRS sem arriscar muito esse resultado pra gente já era ótimo já tinha ali um ótimo resultado nas mãos olha só uma distracionada ali na saída a gente tem um Dohan atrás, né? a 3 décimos aí estamos a 6 décimos do Lissani então estamos mais pro Dohan do que pro Lissani, né? por conta daquela distracionada com certeza a gente vem aí pra completar a primeira volta a gente vem com bastante cautela ali tentando sair bem a gente consegue baixar aí um décimo o Perchua faz a melhor volta a gente agora tá 4 décimos então a gente conseguiu baixar ali vamos ver como a gente sai agora dessa curva fizemos ela direitinho cuidado ali pra não distracionar que eu comentei na outra volta a gente perde um pouquinho de tempo ali mas o importante é ter cautela a gente ganhou 7 posições venho freando um pouquinho mais tarde do que eles, né? conseguindo sair bem aí nessa curva eu tomo sempre muito cuidado nas curvas que tem a descida ali porém, olha só agora na segunda volta a gente dá uma acelerada a mais ali e acaba saindo da pista nesse momento eu tentei manter a calma porque a gente consegue recuperar a sexta colocação tentei ali manter a calma porque mesmo que a gente vacilamos ali distracionamos a gente ainda tá 4 posições à frente do que a gente largou então o intuito agora era tentar manter a calma e voltar ao ritmo que a gente tava aí o asa na nossa frente e ali eu acabei rodando porque eu queria tentar sair forte ali naquela curva pra poder colocar por dentro ali naquela curva 90 graus, né? 99, 180 graus praticamente que tem então eu acabei tentando tracionar antes do que deveria e acabei ali saindo ali perdendo traseira e aí não teve jeito a gente acabou perdendo aí 3 posições mas aí a gente ainda meu pensamento é ainda pô, a gente ainda tá no lucro largamos em décimo estamos vacilamos mas aí a gente ganhou estamos 4 posições à frente nesse momento aí o asa tá mais de um segundo da gente a gente não abre não abre asa pra ele porém o Williams abre asa pra gente e aí o nosso intuito é tentar ficar mais pro Ayuasa do que pro Williams pegar asa do Ayuasa também pra gente poder se proteger do Williams esse era o intuito aí então tento voltar ao ritmo mas a gente vê que eu já passei longe ali do ápice então a confiança, né? depois de uma traseirada daquela olha só, passei longe de novo a confiança de fazer o mesmo ritmo que a gente vinha fazendo pisar, tentar pisar fundo como a gente vinha pisando a confiança já não tava mais tão alta assim, né? e aí o Williams já a dois décimos da gente a gente tentando ao mesmo tempo se aproximar do Ayuasa mas a preocupação agora principal era se defender do Williams a gente tentando voltar ao com o ritmo de antes a gente vai até um pouquinho fora ali eu comentei o carro de formador 2 é bem diferente do Fórmula 1 então aquela curva ali é sexta marcha no Fórmula 1 sexta a sétima com o pé embaixo o carro vira muito, responde muito e aqui você precisa realmente reduzir antes, né? virar antes ali tentar priorizar as saídas de curva que é o melhor caminho agora aí faltando duas voltas o Ayuasa abriu 1,5 e aí o meu único pensamento começa a ser tentar sair rápido, né? ter uma boa saída de curva pra tentar abrir distância do Williams então o meu pensamento agora não é mais passar o Ayuasa eu acho, nesse momento eu já penso que a gente tá com um ótimo resultado ter largado em décimo ter dado aquela traseirada a gente tá com um ótimo resultado na mão a gente consegue fazer o melhor primeiro setor aí da corrida e abrir um pouquinho ali de distância pro Williams, né? agora a gente dá uma saídinha de frente o carro da Fórmula 2 tem isso, né? ele não reduz todas as marchas que você quer ele tem o tempo pra reduzir a marcha então às vezes você dá a marcha pra baixo ele não reduz e se você jogar uma marcha conseguir jogar uma marcha principalmente a segunda, né? antes do tempo ou seja, quando a rotação ela tá muito alta o carro ele tende a jogar a sair de frente, tá? nesse momento ali a gente perdeu tempo a gente conseguiu abrir sete do Williams agora a gente já tá três décimos de novo o Ayuasa conseguiu abrir aí quase dois segundos a gente fez um setor dois muito ruim e aí a gente volta aí naquele pensamento de só não deixar o Williams passar, né? a gente vem pra abrir a penúltima volta a gente consegue abrir meio segundo aí do Williams naquela saída de curva eu tento sair um pouco do traçado pra tentar cortar um pouco do vácuo dele ali, né? coloco a terceira antes olha só como o carro rabeia coloquei a terceira antes pra ter tracionado mas sendo, porém mesmo assim o carro saiu ali de traseira eu tentei conseguimos corrigir, né? com isso o Williams consequentemente ele tende a se aproximar a gente vai tentando aí manter a calma a gente sempre tá ganhando tempo no primeiro setor e perdendo o mesmo tempo que a gente ganha praticamente a gente perde no segundo setor então a gente consegue abrir vantagem do Williams no começo se aproximar um pouco do Ayuasa e perde vantagem pro Williams e se distancia do Ayuasa no segundo setor então tá saindo sempre nessa tocada né? essas voltas olha só como a gente dá volante né? vocês viram ali dando o máximo de volante ali mais do que 90 graus ali do volante e o carro não vira agora a gente vai quase parando ali até fomos tão lentos que a gente passou por dentro do ápice né? a gente foi bem lento ali com bastante cuidado pra não pra não perder o carro ali tentamos sair ali de novo do traçado pra olha só a traseirada que a gente dá agora aí nessa saída o Williams passa a Alger também passa e aí tudo que a gente não queria né? o nosso tudo que a gente não queria acabou acontecendo né? que era perder mais posições ali outra traseirada agora na saída dos box a gente pra abrir a última volta meu pensamento foi sair rápido pra não dar chance nenhuma ali de ataque mas acabei ali de novo tracionando antes e o carro dando a traseirada agora a gente vem aqui por dentro do Drogovic pra recuperar a oitava posição e entrar na zona de pontos né? depois de largar muito bem tá ali em terceiro já na primeiro setor ali da corrida a gente saiu de traseira uma vez perdemos três posições né? e aí agora pra entrar na última volta a gente tentando não agora vou entrar vou sair rápido aqui pra abrir a última volta não dá chance de ser atacado a gente distracionou de novo saiu de traseira de novo conseguimos corrigir mas porém perdemos aí mais três posições e agora recuperamos uma que é a do Drogovic né? e aí quatro décimos é um misto de sentimentos de putz era pra ele ter chegado lá em terceiro segundo e o outro misto de pô larguei em décimo consegui chegar em oitava ainda pontuar além dos dois pontos da pole position então ficou naquela balança né? sem contar a dificuldade com o carro acho que essas seis voltas com o carro de Fórmula 2 é mais tensa do que 20 voltas com o carro da Fórmula 1 é um carro totalmente diferente muito mais imprevisível do que o carro da da Fórmula 1 a gente vem aí pra fechar a corrida em oitavo com um misto de sentimentos ali né? entre ficar triste ficar feliz mas pontuamos conseguimos ganhar duas posições do que foi a largada e conseguimos pontuar então ainda ganhamos ali piloto do dia conseguimos ali migrar pro topo da tabela e enfim trocar bastante posições podemos dizer assim então pode ter sido esse um critério o Vashar venceu a corrida ele largou em segundo a gente viu ele lá na abertura largando em segundo tá aí o pódio e é a Trident que vai levantar o maior troféu hoje parabéns a toda a equipe por chegar na frente nesta corrida incrível não consigo reconhecer acho que o Porsche era ali em terceiro talvez acho que é o Porsche era em terceiro eu não sei se o piloto ali número 2 chegou em segundo o Céu da Rúvula enfim a gente vai conferir agora na classificação naquele pódio padrão mesma coisa da Fórmula 1 acho que até o logo ali no pódio tá da Fórmula 1 vamos ver aí qual foi a classificação em geral da corrida sprint isso aí vitória do Bershore da Trident e Sunni em segundo é o Durham que chegou em terceiro da Rúvula em quarto é aí o Asa em quinto o Williams em sexto nós em sétimo na década em oitava essa é a classificação geral do final de semana para mim é Barbosa foi um desempenho impressionante dominou de ponta a ponta vamos falar das equipes foi uma corrida difícil para a líder do campeonato que viu a vantagem no topo da tabela diminuindo depois de todo esse drama não deixem de estar conosco na próxima corrida esperamos pra vocês até lá até lá são Sato, Novalac, Pips, Vest Bochunga nosso parceiro de RIP chegou em vigésimo aqui eu mostro o resultado real da corrida sprint então nós chegamos no oitavo ficou 29 aqui o resultado também do mundial de pilotos atualizado a gente é nesse caso é o sétimo colocado com três pontos dois da pole mais um da corrida e agora só nos resta largar na pole e tentar manter a liderança na corrida principal é novamente a apresentação a corrida principal ela tem a formação de grid então a gente vai conseguir acompanhar no grid os engenheiros estão fazendo as últimas checagens e logo daremos início a corrida de hoje Bahrein traz 5,4 km de corrida muitos pontos de ultrapassagem em suas 15 curvas essa pista tem a reputação de ser brutal com os pneus traseiros então fiquem de olho em como esses jovens vão lidar com eles a estratégia aqui pode determinar por fim o vencedor dessa corrida bom, depois de uma sessão de treinos emocionante ontem vamos dar uma olhada nas posições Barbosa se alinha na pole com o Theo Pocher começando ao lado analisando o resto do grid onde nós temos Hogger, Williams Ayumu Yuasa e Daruvala Duhan Cordil Uverskur Ryan e Sunny Armstrong Drogovich Logan Sargent Marino Sato e o Vips o Lawson Fittipaldi e Ralph Boschon Novalak Vesti Hughes e Tatiana Calderon completa o grid está quase na hora das luzes se apagar então vamos para a pista eles não chegaram entre os 10 primeiros para inverter o grid então vamos lá vamos ver como que foi aqui a corrida principal a gente larga em P1 vamos ver como foi a largada 8 voltas nós ao lado do Porcher de novo a gente larga bem terceira faculdade deu uma desacionada mas a gente conseguiu largar bem a gente passou um pouquinho ali frio um pouquinho tarde mas não é incomodado ali na primeira curva conseguimos aí abrir 6 décimos o Hogger que assumiu a posição o Forcher perdeu muitas posições aí já na largada e agora a gente está de pneu duro o que torna nossa tarefa ainda mais difícil se pilotar o carro de Fórmula 2 com pneu macio já foi difícil na corrida sprint agora com o pneu duro a tarefa é ainda mais difícil o carro responde ainda menos olha só com pneu frio a gente não conversando com vocês eu não consegui analisar mas a gente não acertou ainda nenhum ápice de curva então o carro realmente responde muito pouco e agora o meu único pensamento é ter o cuidado que eu não tive na primeira corrida para só tentar manter essa primeira colocação então agora a gente começa ali tentar equilibrar um pouco a pilotagem e tentar fazer o melhor traçado o traçado ideal da corrida a gente agora seis décimos aí do Hauger aí o A siga por Ayoasa Cordell e Widdens passa ali um pouquinho mantemos ali seis décimos os carros estão bem equilibrados ali de reta nem ganha muito tempo nem perde muito não sei se vocês conseguiram reparar quando eu joguei segunda o carro deu aquela jogadinha eu comecei até a usar um pouquinho isso quando eu via que a freada poderia passar um pouquinho então às vezes jogava uma segunda ali pra ele dar uma jogadinha e ajudar a gente a contornar a curva a gente vem conseguindo aí manter faz o primeiro o melhor primeiro setor vem conseguindo manter ali os seis décimos na casa de seis décimos ali de distância pro Hauger pessoal de novo ali a gente passa um pouco dessa curva e agora a distância que era ali de seis sete chegou até nove cai ali pra três só nessa curva que a gente chegou então a Fórmula 2 trabalha muito próximo um carro do outro qualquer errinho você acaba perdendo muito tempo seja na entrada ou seja na saída de curva todos os carros eles são iguais todos os carros são iguais só muda o setup todos os celulares acima esse motor muda o setup de um carro para o outro então é muito parecido e aí qualquer errinho que você comete na entrada ou saída de curva você acaba ganhando ou perdendo muito tempo a gente viu isso também na classificação como que em uma curva a gente ganhou meio segundo e praticamente na outra curva a gente perdeu os meios então é bem gritante agora a gente vem abrir para abrir a terceira volta ainda é na mesma casa de seis décimos de distância então a gente vem mesmo ali brigando com o carro com os pneus a gente vem conseguindo manter a distância ali para o Hauger a gente fez a melhor volta da corrida nessa última volta tira o pé tentei dar uma aceleração tirei o pé para não para não correr o risco de rodar e aí ele ganha tempo em cima da gente nesse primeiro setor caindo ali para três décimos tenho certeza que nessa hora a gente vinha respirando fundo já bem tenso não sei se quem joga o Fórmula 1 e também tem o presidente de jogar o Fórmula 2 como é que está tendo a mesma dificuldade se realmente é um outro mundo é muito diferente ou se é coisa é implicância minha coisa da minha cabeça porque para mim é totalmente diferente o carro responde muito menos do que o da Fórmula 1 é bem mais difícil de controlar do que o da Fórmula 1 é mais difícil para mim até do que o Fórmula 1 2022 por exemplo é uma dinâmica totalmente diferente na minha opinião a gente não fez um bom primeiro setor não faz também um bom segundo setor a gente consegue ali tá vendo na saída de curva ganhamos aí dois décimos a saída de curva então a gente começa ali a priorizar a saída de curva né que eu tento entrar ali mais tranquilo e tento acelerar o quanto antes olha só a gente foi para quase um segundo um segundo aí de distância do Raulger agora então fez um ótimo terceiro setor então eu começo a priorizar tentar priorizar a saída de curva né você vê ali que eu consigo frear tranquilo tento priorizar aí a saída porém ali nessa descida eu costumo tomar bastante cuidado porque é uma uma sempre as curvas em inclinação ela tende a distracionar bastante né vocês vão perceber também que eu tento chegar próximo mas evito as zebras tem pilotos que usam muito bem as zebras a seu favor né porque ela rotaciona o seu carro né então tem piloto que usa ataca agressivamente a zebra para que ela rotaciona o seu carro né porém eu normalmente eu costumo sempre que eu tento tirar aproveito eu tento agredir muito as zebras eu tenho mais tendência a sair né a rodar do que ganhar tempo então esse não é meu estilo de plotagem então eu sempre vou evitar tentar passar perto delas mas tentar evitar ser muito agressivo delas tá e agora o haugre consegue aproveitar um péssimo setor nosso para se aproximar tirou oito décimo como eu falei agora a gente já é tocado por ele ele deu um toque na gente ali na fórmula 2 qualquer erro né se na entrada ou saída de curva você vai aprendendo muito tempo então uma vantagem de um segundo ou seja um terceiro setor que a gente fez a gente conseguiu abrir um segundo e na uma volta a gente devolveu ali sete décimos então é muita coisa né em uma volta que você não vai tomar teve o toque ali o haugre acabou tocando a gente ali então olha só como joguei segunda e o carro joga de lado e aí na saída de curva você tem que ser um pouco mais cauteloso né porque ele já jogou pra um lado e se você forçar muito você vai acabar perdendo o carro e aí a gente consegue volta a abrir quase um segundo do hauler de novo então é aquele misto na corrida de você fazer um bom setor abrir um segundo fazer um mau setor em relação ao seu adversário e perder um segundo então você fica sempre nessa olha só de novo o pneu parece que começa a sentir e aí vocês vão ver eu tenho bastante dificuldade a partir desse ponto em manter o carro na pista mesmo olha só terceira acelerei o carro que saí tive que jogar uma quarta um pouco mais curta e aí a gente começa além de brigar com os adversários a gente brigar com o carro faltando três voltas aí pro fim eu tento me concentrar em tentar manter o carro mais priorizar o máximo da saída possível mas como entrei lento e a saída tentei pisar fundo a gente ganhou um tempinho com isso cerca de um dois décimos só que agora olha só como a gente passa ali o halber vem opa bate na gente de novo e acaba danificando a nossa asa ali ele vai ser também atacado pelo aiwaza a gente acha também que o iwaza vem pra cima da gente mas apenas o halber coloca aqui do lado esquerdo a gente consegue frear manter tão ali no meio dos dois carros consegue sair ileso não tocamos ninguém a gente consegue sair ali da curva a gente acabou passando ali do ponto de frenagem como eu disse os pneus já começaram a sentir então a gente tentou a gente pisou no freio o freio não veio tentamos reduzir marcha a marcha também não reduziu porque o freio não conseguiu reduzir a retação do motor e o formador não reduz não porta a marcha então a gente do ponto porém o haugen veio ali na tomada de curva dele e não conseguiu reduzir a tempo de não bater na gente não fechou ele nem nada só passou do ponto e mantemos o carro pelo traçado de fora porém a gente estava aqui e ele veio no traçado correto então ele acabou ali batendo na gente danificando nossa asa não sei se danificou a dele também porém por muito pouco a gente não perde a primeira colocação ali que ela volta e olha só como a gente toda hora a gente espalha a gente não consegue ter o carro na mão toda hora a gente vai espalhando começa a sofrer bastante com esses pneus faltando duas voltas para acabar então então é o momento que eu estava respirando ali bem fundo tentando concentrar o máximo principalmente na saída de cuba para que a gente pudesse tentar manter a liderança até o final olha só como a gente freia praticamente no mesmo ponto eu estava sempre priorizando a saída de cuba que eu estava tentando frear antes para sair bem da cuba como a gente fez agora olha só a gente consegue abrir quatro décimos saio traçado para não dar de novo o vácuo ali para ele tentar tirar um pouco do vácuo então olha só o pneu novamente a gente tentando sair do carro querendo sair do nosso controle mas a gente vai brigando com o carro e vai conseguindo ali os trancos e barragos manter essa liderança então o Fórmula 2 está muito muito diferente e muito mais difícil do que o Fórmula 1 isso eu acredito seja no real também tem muito menos tecnologia ali e é o carro responde muito menos do que o Fórmula 1 olha só a gente brigando ali fomos muito lento na entrada na hora de sair ali o carro quer ir distracionar também então a gente brigando bastante agora a mesma coisa tento reduzir bastante na entrada vai sair rápido mas de novo o carro quer distracionar então a gente não consegue a distância que a gente quer a nossa única assim o que salvou eu acho a gente é que está todo mundo ali meio junto então a gente acaba reduzindo traz o Hauger com a gente mas aí vem o Ayuase e eles começam ter uma briga ali de curva entre si então isso faz com que a gente ao mesmo tempo que a gente perca tempo a gente consiga manter a primeira colocação e agora a gente vem pra abrir a última a última volta e a gente está aí a sete décimos do Hauger porém olha só como o carro de novo a gente passa um pouco ali da curva não tanto quanto daquela vez mas a gente estava a sete décimos a gente acerta aquela última curva tem uma boa retomada ali a gente com certeza abrir a mais de um segundo e ir pra essa última volta aqui muito mais tranquilo e agora só depende da gente tentar fazer tudo direitinho tentar manter o carro na pista pra gente terminar em primeiro o Hauger é três décimos agora olha só como eu estou todo o volante e o carro não responde tento vir ali de terceira pro carro virar mais né coloco o quarto agora aí eu vou olha só como o carro quer escorregar agora a gente consegue sair bem até ali brigando com as margens mas a gente consegue sair bem consegue abrir quase seis décimos agora eu coloco uma segunda pra gente ver se a gente consegue também entrar apontar o carro quanto antes né pra sair você vê que eu joguei terceira antes pra tentar pisar fronteirão de estacionar a gente consegue abrir meio segundo agora esse carro espalha um pouquinho a gente demora a poder acelerar três décimos agora do Hauger quatro décimos cinco décimos então aí agora eu tento entrar no ápice pra poder acelerar o quanto antes a gente consegue ali manter a distância de três décimos só que olha só o que vai acontecer agora olha só como a gente pega a zebra o carro não responde a gente freia mantém olha só o veículo do Hauger a gente vem coloca quarta quinta marcha reta final bandeira quadriculada a gente consegue manter o carro na frente do Hauger e passar galera nessa hora eu nessa hora eu já vi a corrida ali perdida o Hauger conseguiu apontar e aí eu fui buscar a gente vai ver aqui daqui a pouco o porquê que a gente conseguiu retomar ali a frente do Hauger de novo no mesmo ponto ali a gente deu a freada o carro pegou ali a zebra na freada e os pneus não responderam não teve tração ali pra poder frear a gente quase passa reto consegue ali por fora o Hauger consegue apontar na nossa frente porém de uma maneira ali na hora eu pensei de uma maneira milagrosa a gente conseguiu recuperar ali tracionar e recuperar a primeira posição então muito apertado lutando muito com o carro a gente conseguiu aos trancos e barrancos manter a primeira colocação levar todos os pontos a melhor volta também todos os pontos que a corrida principal tinha pra nos oferecer estamos aí no pódio levantando nosso primeiro troféu da temporada na primeira corrida conseguimos vencer a principal na sprint a gente chegou em oitavo conseguimos arrancar um pontinho mais os dois pontos da pole então resumo do final de semana de muito aprendizado e a gente conseguiu somar bons pontos então vamos levar de maneira positiva e tentar nos acostumar o mais rápido possível com esse carro pra que a gente consiga ter mais controle das nossas ações dentro da pista depois dessa etapa do campeonato mundial as coisas ficaram assim na tabela daqui pra frente então a gente aí com 29 pontos no final de semana então a gente líder nesse final de semana a equipe fez um bom trabalho com 20 pontos a Ayuaza o restado aí da corrida né então nós conseguimos em primeiro a Ayuaza Cordell Williams Porcher Andohan Armstrong Darugula Vechor Felipe Drogovic quase pontuou de novo o Felipe Drogovic o Vips Nissan Nissan o Futebol de novo ganhando boas posições ele mais não chegando perto Logan Sargent Novalak Bochung Vest Lawson Halves e a Tatiana Calderon de novo em último a gente vai aqui para a classificação geral do campeonato então a gente é líder após essa primeira etapa com 29 pontos Halger em segunda Ayuaza em terceiro 19 Williams com 13 Doha com 13 Cordell 12 Verschor 11 Porcher 8 Nissan 8 Darugula 7 Armstrong 4 até aí pontuou pois vem os que não pontuaram né Drogovic não pontuou o Futebol também não pontuou nosso parceiro também não pontuou tá então vamos tirar um saldo positivo a gente brigou bastante com o carro não tivemos a sprint que a gente gostaria mas ganhamos duas posições pontuamos então um saldo positivo aí para esse primeiro essa primeira etapa esse primeiro final de semana no Bahrein né na Fórmula 2 não se estreia na Fórmula 2 novato então saldo super positivo aí apesar de tudo agora a gente vai ver então o lance ali com o Hauger né na última na última volta na última curva na verdade né olha só eu voltei ali para a gente poder ver o momento exato né a gente vem passamos a curva estamos lá fora né o Hauger vai apontar aqui do nosso lado direito e aí eu mudei a câmera para o para o Hauger para a gente ver e olha só como o carro está reto e o volante dele está torcido ou seja ele deu uma uma distracionada ali ó tá vendo na hora da saída de curva ele distracionou e olha só a diferença dessa distracionada deu né ou seja ele apontou na entrada porém olha só a gente coloca a quarta marcha e ele ainda está no início de tração da terceira então a gente já está ali uma marcha à frente aí está começando a tracionar ali para a quarta marcha e a gente já está em quarta marcha então o ponto principal da gente conseguir recuperar foi a tração tá na saída de curva agora a gente muda para a quinta marcha e ele está no começo da quarta então isso fez total diferença nesse ponto a gente não distracionou né você vê que o nosso volante está sempre reto enquanto ele distracionou ali na saída de curva a gente sempre uma marcha acima da dele então por isso que a gente conseguiu ali recuperar né após ter passado quase reto a gente conseguiu recuperar essa primeira posição e vencer a corrida tá então a gente recebeu a gente de sexta e ele ainda de quinta marcha né então isso foi fundamental e pô tinha que ter uma explicação né eu fui buscar ela e na minha visão foi isso comenta o que você achou e é isso a primeira corrida então nossa na Fórmula 1 fica por aqui saldo super positivo espero que vocês tenham gostado né deixa o seu like aí no vídeo deixa o seu comentário também seja ele positivo seja uma crítica construtiva sobre o vídeo ou a pilotagem a gente com certeza principalmente na Fórmula 2 vai tentar aproveitar o comentário de vocês pra melhorar a pilotagem né e trazer sempre tentar tirar o máximo de proveito aqui das corridas juntos tá espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e a gente se vê então na próxima etapa na segunda etapa do campeonato em Jeddah fui